Música Ave Maria, Jesus é um nome Chega de graça, em cada dia Se for convosco, bendita sois vós Entre as mulheres, és tu Maria Ave Maria, Ave Maria Tu és a Mãe de todos nós Ave Maria, Ave Maria Tu és a Mãe de todos nós Vem, vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Ave Maria, Ave Maria Tu és a Mãe de todos nós Nós, Ave Maria, Ave Maria, tu és a Mãe de todos nós, Santa Maria, teu Deus és Mãe, o Pai por nós, pela nossa sorte, o Pai é boa, o Pai também, até na hora da nossa morte. Ave Maria, Ave Maria, tu és a Mãe de todos nós, Ave Maria, Ave Maria, tu és a Mãe de todos nós, Ave Maria, Ave Maria, tu és a Mãe de todos nós, Ave Maria, Ave Maria, tu és a Mãe de todos nós, Ave Maria, tu és a Mãe de todos nós.